Música Fala galera aqui é o Maqui do canal Maquilandia mais uma vez com vocês E aproveita o começo de vídeo já para pedir o seu like E se você ainda não for inscrito no canal convido você a se inscrever Lembrando que os três primeiros a comentarem o vídeo receberão pontos MK Que podem ser resgatados em skins ou campeões comigo E todos aqueles que comentarem também estarão concorrendo a baús E para você que gosta de um dos campeões mais versátiles do League of Legends Que pode ser uma máquina de matar, pode ser um tanque extremamente poderoso Ou sair queimando todo mundo por aí Apresentamos o Deer, o andarilho espiritual Nunca teremos piedade, nem mesmo para você O Deer pode ser obtido por 1350 IPs ou 585 RPs Ele é basicamente um campeão misto AD mais AP Mas é mais comum nós encontrarmos ele com a tendência para o lado AD O Deer tem sinergia com campeões que podem isolar oponentes Paralisar equipes inteiras ou melhor ainda aprimorar suas capacidades de combate Como Amumu, Blitzcrank e Lulu A habilidade passiva dele chama-se Agilidade do Macaco Toda vez que o Deer usar uma de suas outras posturas Ele recebe velocidade de ataque e de movimento adicional por um pequeno período de tempo Agilidade do Macaco pode se acumular mais de uma vez sob si mesmo Ou seja, trocar de postura várias vezes vai fazer com que a agilidade do Macaco carregue-se ainda mais Bom galera, agora que já falamos da passiva Todas as outras habilidades do Udir tem um efeito de ativação e um efeito persistente Um efeito persistente seria praticamente uma passiva de cada uma das formas que o Udir assume E sua habilidade Q chama-se Postura do Tigre O efeito de ativação de Postura do Tigre concede uma grande velocidade de ataque adicional ao Udir Seu efeito persistente faz com que seus ataques básicos causem mais dano ainda Sua habilidade W chama-se Postura da Tartaruga Ao ser ativada, o Udir receberá uma quantidade considerável de escudo O efeito persistente da Postura da Tartaruga concede a Udir uma porcentagem elevada de roubo de vida Sua habilidade E chama-se Postura do Urso O efeito de ativação faz com que o Udir receba um grande bônus de velocidade de movimento Ignore colisão com unidades, ou seja, dá pra atravessar campeões e tropas aí tranquilamente O seu efeito persistente faz com que seus auto-ataques atordõem o oponente por um segundo Esse efeito não pode acontecer antes de 5 segundos Uma vez que um oponente seu foi atordoado, ele recebe um indicador que vai se descarregando Mostrando quando ele poderá ser atordoado novamente E a sua habilidade R chama-se Postura da Fênix O efeito de ativação faz com que ondas de fogo pulsem através de Udir causando dano em área Seu efeito persistente faz com que um ataque seu a cada 3 auto-ataques crie um cone de fogo que causa dano em área à sua frente O Udir é um campeão que já começa com a disponibilidade de habilidade R no nível 1 Que é justamente a habilidade que nós vamos maximizar primeiro Mas lembre-se galera, o Udir é um dos campeões mais versáteis do League of Legends E a maximização de suas habilidades depende muito de como o jogo está transcorrendo para você Se você está se envolvendo em bastante duelos, maximize o Q Se você precisa fazer a linha de frente, maximize o W Se você precisa de velocidade de movimento, você está perseguindo seus oponentes ou precisa de engage Maximize a habilidade E E já quando você estiver mediano ali as lutas de equipe Entrando no meio da explosão do combate, maximize a habilidade R Questão de combos galera, comece com a habilidade E, Postura do Urso Assim que você atingir e atordoar o seu oponente, você muda para a Postura da Fênix E logo em seguida, mude para a Postura do Tigre e com certeza você vai causar muito dano Quando seus oponentes começarem a revidar, utilize a Postura da Tartaruga para ganhar um sustenho a mais E a sobreviver ao combate Questão de runas, marcas de velocidade de ataque, selos de armadura, glifos de resistência mágica E quintessências de velocidade de movimento Deslocamento é extremamente importante para o nosso caminhante espiritual Questão de talentos, coragem do colosso vai ser extremamente útil para quando precisarmos engajar contra os nossos oponentes E aí você já começa utilizando a Postura do Urso Que quando você atordoá-los, você receberá um escudo adicional Falando aí dos itens, você sai da base com o talismã do caçador Para que você tenha uma boa recuperação de mana ao longo da selva Assim que possível, você fecha uma lâmina do perseguidor com navalha sangrenta Você vai ganhar muita velocidade de ataque Fora que cada vez que você atingir um oponente, ele perderá uma porcentagem da sua vida máxima Passos mercuriais vai ajudar o nosso gir a ser mais resistente a controles de grupo E uma força trindade vai dar um potencial enorme de troca de dano Porque vai escalar muito bem com as nossas habilidades por conta do fulgor Fago vai nos dar bônus de velocidade adicional quando abatermos tropa E o ferrão vai nos ajudar com os tempos de recarga O portal do Zezerote vai nos garantir resistência mágica adicional Uma boa mobilidade quando estiver próximos à torre E o melhor de tudo, quando ativarmos o portal Nós teremos tropas do vazio ajudando a gente a empurrar as rotas Como o gir se desloca bem pelo mapa Você pode ajudar a fazer pressão em outras rotas usando o portal Uma couraça do defunto vai nos dar armadura adicional E quando ela estiver carregada, o nosso gir vai se mover muito mais rapidamente E o seu primeiro ataque causará dano adicional Para fechar a build, um semblante espiritual para nos garantir resistência mágica Tempo de recarga e ainda aprimorar nossas capacidades de recuperação de vida Questão de counters, nosso gir, ele com certeza será uma boa escolha contra Lessin Para onde devo ir? Bom Lessin, vou te dar uma dica, você deve ir para o outro mundo Ou fugir do nosso caminhante espiritual A força não tem sentido sem habilidade O kit do Gir é extremamente útil contra Lessin Apesar do Lessin ter uma quantidade impressionante de dano Nosso Gir pode utilizar a postura da tartaruga E fazer uma excelente troca contra o Lessin Nossa habilidade e postura do urso vai nos garantir movimentação adicional E caso o Lessin queira duelar, com certeza o Gir levará vantagem Segundo campeão que o nosso Gir é uma boa escolha é Pantheon Minha lança é inquieta Sinto muito Pantheon, mas você não é páreo para o nosso Gir Não me provoque Nossa versatilidade e velocidade de ataque adicional conferida pela postura do Tigre São extremamente úteis contra você e sua passiva Caso você resolva engajar e vir para o Tudo ou Nada contra a gente Nossa postura da tartaruga vai nos garantir roubo de vida adicional e escudo Fazer uma troca de dano prolongada contra o Gir Com certeza não é uma boa escolha para nenhum campeão do League of Legends Especialmente para você E o terceiro campeão que o nosso Gir é uma boa escolha é Chaco Agora você me vê? Agora não vê mais É melhor você parar de graça, senão você vai acabar morto, Chaco Você é a piada aqui Chaco é um campeão extremamente frágil Com certeza não vai conseguir trocar dano contra o nosso Gir E nossa postura do Urso vai nos garantir capacidades impressionantes para perseguir o Chaco A possibilidade Q do Chaco garantir com que ele possa se afastar e se esconder Lembre-se, tem um tempo de recarga considerável E a nossa postura do Urso não costuma ter um tempo de recarga muito alto Então dá para ativá-la várias vezes aí na sequência para perseguir o Chaco Uma vez que você alcança ele, ataque com a postura do Urso Ative a postura do Tigre e finalize ativando a postura da Fênix E com certeza você vai eliminá-lo Agora galera, quando pegarmos do outro lado um Jax Tome cuidado Pronto para a batalha? Não Jax, não estamos prontos para enfrentar uma criatura tão medonha quanto você Jax é um dos maiores duelistas do League of Legends A habilidade passiva dele chega a ser impressionante Numa troca de dano mais prolongada Ele com certeza vai acabar com o nosso Udyr devido a quantidade de ataques que ele dá em pouquíssimo tempo E ao seu dano elevado Mas o pior de tudo a habilidade é contra-ataque Vai bloquear nossos auto-ataques e grande parte do potencial do nosso Udyr está nos auto-ataques Então fica extremamente difícil derrotar um Jax Quando encontrar com o Jax pela selva procure ajuda de sua equipe Controles de grupo costumam ser bem eficientes contra ele Duelar realmente não é uma boa opção contra ele Segundo campeão que quando vocês pegarem do outro lado vocês devem tomar cuidado É Kylie Tem certeza de que não está na liga errada? É Kylie, com certeza estamos na liga errada sim Porque ter que enfrentar um ser divino como você não é uma boa opção Olho por olho Kylie também é um personagem que vai atacar rápido Sua passiva destrói armadura e resistência mágica Ou seja, combates contra ela prolongados São extremamente desvantajoso para o seu oponente Sua habilidade ultimate intervenção vai garantir a ela imunidade a dano por um tempo considerável Isso é extremamente útil contra o nosso Udyr Especialmente se a habilidade E dela, Fúria Integra estiver ativa Ela provavelmente vai nos eliminar Terceiro campeão que devemos tomar cuidado é Trundle Hora de começar uma era do gelo Bom, vá em frente Trundle Porque o nosso Udyr não será páreo para impedi-lo Vou esmagar seus sonhos Eles estão no seu crânio, certo? Trundle tem boas capacidades de recuperar vida Sua ultimate vai devastar a armadura do oponente E ainda drenar uma quantidade de vida considerável ao longo do tempo Ele pode nos dar lentidão e nos tirar fora de posição É um kit excelente contra o nosso Udyr Apesar de termos grande versatilidade na troca de dano Nós sabemos aí que um Trundle vai atacar com uma velocidade impressionante E não vai permitir nossa fuga Então tome cuidado e novamente como eu falei contra o Jax Você deve recorrer ao apoio de sua equipe Bom galera, questão de história em Freljord Que é a parte ali mais fria do mundo do League of Legends O reino da Ash, da Serruane e da Lissandra Toda aquela região ali Existe uma casta de pessoas que se isolam Mais ainda numa região que todo mundo já vive isolado São eles os caminhadores espirituais E a cada geração uma criança muito especial Nasce durante uma lua vermelha E esse foi o caso do Udyr Quando ele era criança ele foi entregue a um caminhador espiritual Que o guiaria ao longo da sua jornada de aprendizado Para que ele pudesse ser um receptáculo das forças da natureza Mas esse treinamento não durou muito Em determinado momento eles encontraram com a bruxa gélida Com certeza aí a Lissandra Ela viu o Udyr ali e viu que ele seria uma presa fácil Então tentou matar ele Mas o caminhador espiritual interceptou o ataque E acabou morrendo Uma grande fúria tomou conta do Udyr Ele urrou e acabou destruindo tudo Ali gerando uma avalanche Quando ele conseguiu cavar para fora da avalanche A bruxa já não estava mais lá Depois desse incidente O Udyr seguiu a vida dele se tornando cada vez mais feroz Em determinado dia ele sentiu um cheiro diferente Ali de um invasor Ele resolveu ir para cima Tentou, tentou, tentou e só apanhou Até que chegou o momento que ele estava exausto E baixou as guardas E ali ele teve o seu encontro com o Lessin Que estava à procura de orientação de um caminhador espiritual E tudo que ele encontrou Foi o Udyr ali todo desajeitado Ele convidou o Udyr a se juntar a ele E aí eles foram para Iônia Onde ele encontrou um templo ali Um monastério Onde ele poderia estar buscando sua paz espiritual Ali em Iônia O Udyr se desenvolveu bastante Mas aí chegou o momento fatídico Em que Noxus invadiu Iônia Ele não poderia simplesmente cruzar os braços E ficar assistindo um massacre acontecer Contra o povo pacífico Iônia Então Udyr despertou novamente sua fúria E destruiu inúmeros soldados Depois de muitas batalhas A paz retornou à Iônia Mas Udyr sentia que algo estava errado Que ele deveria retornar à sua terra Afinal de contas Aquela bruxa gélida com certeza estava armando Agora armado com os poderosos espíritos do templo O Udyr retorna a Freljord Para defender o mundo natural E aqueles que ameaçam o seu equilíbrio É isso aí galera Seu vídeo hoje fica por aqui Muito obrigado por terem assistido Caso não seja inscrito no canal Convido vocês a se inscreverem Lembrando que se atingirmos as metas de like Tem recompensas adicionais aí Pra galera do canal O link do nosso parceiro está na descrição Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP E lembrem-se E lembrem-se E lembrem-se Você prefere a policial boa ou a policial má?